Muito bem, pessoal! Começa mais um Salamista! É isso aí, boa tarde pra você que sempre tá esperando a gente aqui, né, Rafael? Exatamente, com carinho, esse povo que é carinhoso com nós, né? Esse povo que gosta muito, Rafael, tá muito legal. Olha, dá um close no Rafael aí. Eu gosto dessa, do Coringa, acho que é. Olha só, em breve é com a nossa fuça aqui, ó. E a minha é do cachorrinho, Rafael. Eu vi, tá fofinho você. Lavageiro. Não, não é cachorro, isso é um coelho, né? Ah, eu sempre erro, semana passada achei que era um babuíno e era um gato. É um coelho, desgodeu aqui do lado, ó. É cachorro ou coelho isso? Aqui, ó. Pode ser um cachorro ou coelho. O que é isso? O que é isso aqui? É um cachorro. É um cachorro. Ah, não é um cachorro, não, Rafael. Isso aqui é outra coisa. É um cachorro. Ah, não, olha, não, tá uma coisa aqui. Segura aqui. Não, não, não. Não, não dá. Não permite pessoas a imaginação. Não, não permite pessoas a imaginação. Não, olha isso aqui. O horário não permite você usar a imaginação, então eu peço pra você não usá-la. É um coelho. É um coelho, pronto. Fica no coelho que é melhor. Caraca, bicha. Essa foto vai pro Instagram, ó. Vamos tirar uma foto depois dessa vasca. O que é isso? Você em casa e responde. Caraca. Caraca. Não, Itália tá trabalhando ainda. Não, Itália tá na finaleira ali, ó. Passa sua foto. Hed-deck é no salada. Não, Itália tá na finaleira. Não, Itália tá na finaleira. Seu ratinho vê esse programa, ele manda nós embora. Ó, vai. É falso verdadeiro com o Buda Mel, Nick. Não, eu tenho que falar, o Ajuda chamou aí do pessoal pra tirar a fotinha e mandar pra nós. Você quer ainda, Rafa? Depois dessa vergonha que tá passando aqui? Tira sua foto, manda aqui pra gente, que a gente pega no salada, participe com nós aqui no programa. Agora fala sua verdadeira. Agora sua verdadeira. Vai lá. Ô, gente, todo mundo aqui cresceu achando que cães e gatos são inimigos número um, não é mesmo? Eu sou uma que nunca quis misturar lá em casa, porque eu sempre achei que ia dar a maior briga. Mas hoje eu tenho uma notícia que, olha, minha gente, pode acabar com esse pensamento aí, hein? É falso ou verdadeiro que um cachorro entrou numa casa que tava pegando fogo só pra salvar o seu amigo gato que tinha sido esquecido durante a fuga do incêndio. Será, minha gente, que esse bichinho, ele arriscou a própria vida pra salvar seu amiguinho? Ah, verdadeiro. Verdadeiro. Mas assim, quando se gosta, acaba... É ser criado junto, desde que eu acho que não tem problema. Eu acho que é verdadeiro, ah, verdadeiro. E eu, como estou de cachorro hoje aqui, quero fazer a versão do cachorro na história. Vou dar um close aqui. Um close aqui. Sim. Eu salvei o meu amigo gato. Não, vamos ver então, afinal você responde o que ele falou, tá? Tá bom. Você dá o depoimento. Beleza, então. Tá bom. Agora a gente vai com o Brincando Caminho. Você sabe que tem um apresentador de sucesso que tá copiando o nosso quadro História de Pomo Conta. O Ratinho está copiando o nosso quadro História de Pomo Conta. Pera que passou. Pera que tá passando o programa dele. Sucesso no nosso quadro, criação nossa. Criação nossa. Eu comprei dele. Eu dei de permissão. Eu falei. Peguei os DVD lá e... Não fala, Rafael. Não fala. Ele tá só com as cópias, então, agora. Meu Deus do céu. Ó, vamos agora com o Brincando Caminhente, né, Rafael? Vamos. Mas daqui a pouquinho tem a resposta do falso verdadeiro. Você não sai daí. Por isso que se você pisar na areia, ela vai lá meio que... Em vidra? Em vidra? Em vidra. Ah, eu tô doerendo essa máscara. Vamos pro Instagram? O Instagram quem mandou? O Heitor mandou uma fotinha pra nós aqui. Vamos ver. Fala, Heitor. Olha lá. A Mário mandou esse. Esse é meu filho, Heitor. E ele ama vocês. Obrigado, Heitor. Valeu. Valeu. Obrigado. É a Mário, o Heitor e o Marcelo. É a família inteira no Instagram. Família inteira. Ah, é verdade. Legal. Instagram tem família. Legal. Vamos ver quem mais? O Daniel Luiz também mandou pra gente aqui. É Luiz Daniel, acho que é. Tardezinha com salada mista, hein? Ah, isso aí. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, Daniel Luiz. Luiz Daniel. Obrigado, Daniel. Valeu. Valeu. Bom, agora a gente vai saber se o cachorro salvou... Você acha que é verdade? Eu acho que o cachorro salvou o gato. Eu, como cachorro que estou representando aqui hoje, acho que o cachorro salvou o gato. Vamos ver. Vamos ver. Ai, gente, eu confesso que eu morri de amor por esse cãozinho quando eu descobri que essa notícia é verdadeira. Quem falou que os bichinhos não podem ser heróis também? Isso tudo aconteceu numa região do interior lá da Ucrânia. Depois que houve uma grande explosão numa fábrica da cidade, algumas casas próximas acabaram também sendo atingidas, gente. E numa dessas casas, durante a fuga, o dono dos bichinhos, ele não conseguiu achar o seu gatinho e acabou levando só o seu cãozinho de estimação. Foi nessa hora que o seu cachorro, ele não pensou duas vezes, ele voltou correndo pra dentro de casa e resgatou seu amiguinho e saiu sã e salvo do incêndio. Ai, gente, que amor. Olha só. Mas esse herói, eu acho que ele merecia uma recompensa bem generosa. Vocês não acham? Ai, eu não consigo fazer um cachorro com essa máscara. Isso aqui não é um cachorro. Isso aqui é aquele filho da galinha. Ó, pessoal, a gente fica por aqui. Ficamos por aqui, mas voltamos amanhã. É isso mesmo. Lembrando que se você for entrar lá, sigam nós no nosso Instagram, né? Pra lá da Mista TV, vai lá, hein? Tá, e se tem... Se isso aqui é um... Que animal é esse? Comenta no nosso Instagram. Um cachorro, uma... Ou se você for um malicioso, o que que é isso? O que que é isso? Tchau, pessoal. Tchau, valeu. É estranho, né, essa máscara? É estranho. Valeu.